A falta de médicos, de equipamentos e de remédios são só alguns problemas na área de saúde. Mesmo com o programa que trouxe médicos do exterior, ainda há locais no país sem atendimento à população. O nome é Rio Verde, na zona leste de São Paulo. Mas se dependesse da cor desta água... O que eu tô vendo aí é tudo seco. Um vizinho que incomoda a dona Maria há 40 anos. A cerca improvisada pelos moradores protege as crianças do esgoto, mas não impede o mau cheiro. Que nem tá um sol agora muito forte, chega no fim da tarde, vem aquele cheiro muito forte. A gente chega até fechar a janela, a porta, pra o odor não entrar dentro das casas. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, quase 24 milhões de casas brasileiras não têm coleta de esgoto. Para atingir 100% de saneamento, o Brasil precisaria investir 313 bilhões de reais nos próximos 20 anos. A falta de saneamento básico é um incômodo não só para os vizinhos, afeta também a economia. De acordo com o estudo, trabalhadores com problemas gastrointestinais, como diarreia, perdem até 3 dias de trabalho para se recuperar. Um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais para as empresas em horas pagas não trabalhadas. As crianças que são submetidas a esse tipo de moléstias, elas crescem tendo limitadas as suas potencialidades. Os adultos jovens têm uma tendência de ter um melhor ou menor rendimento escolar. Quando a doença aparece, surgem outros problemas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 17 médicos para cada 10 mil habitantes. É só a metade do número de médicos na Europa, por exemplo. E a distribuição é outro problema. No Sudeste, são 26 médicos por 10 mil pessoas. No Nordeste, a taxa é de 12 médicos. No Maranhão, a proporção é ainda menor. Sete. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que faltavam 50 mil médicos no país no ano passado, quando o governo implantou mais médicos. O programa contratou mais de 14 mil profissionais, a maioria de Cuba. Mas o problema persiste. Segundo o Tribunal de Contas da União, faltam médicos e enfermeiros em 81% dos hospitais gerais do Sistema Único de Saúde. Outro desafio é reduzir o tempo de espera das consultas e exames no SUS. Há pacientes que esperam até seis meses para marcar ou realizar consultas, exames, procedimentos ou cirurgias. Para muitos, resta a fé. A esperança é o último que morre, né?